Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. Hoje a gente vai falar um pouquinho de atiradeiras de sobrevivência. Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as minhas atiradeiras, tá bom? Elas são atiradeiras compactas, ou seja, você dobra e cabe no seu bolso. Dobra e cabe no seu bolso. Muito bacana. Nós vamos fazer testes de velocidade e vamos ver o que gera mais energia, se são esferas ou se são flechas. É isso que a gente vai fazer. Essa aqui é uma esfera de chumbo, vamos ver aqui quanto essa esfera de chumbo está pesando. Olha lá, 4,5 gramas. Essa esfera aqui é uma esfera de aço de 8 milímetros, vamos ver, dá 2,18 gramas. E vamos ver aqui essa esfera de aço de 6 milímetros, dá apenas 0,89 gramas. Essa é a mais leve, a de 6 milímetros, depois a gente vai fazê-la às velocidades. Vamos ver essa flecha aqui, essa aqui é uma flecha de fibra de vidro, pesa 36 gramas. Vamos colocar ela aqui e vamos fazer aqui também, essa aqui que é uma flecha de pesca. Vamos ver quanto que ela pesa. Ela pesa 58 gramas. Vamos ver se é isso mesmo. 58 gramas. Vamos ver essa outra flecha que é uma flecha de alumínio. E vamos ver aqui quanto pesa essa flecha de alumínio. 32 gramas. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste de velocidade para a gente ver o que tem mais energia. Se é as esferas ou se são as flechas. Inclusive, esses estilingues ou essas atiradeiras você pode utilizar para pescar também, gente. É muito bacana. Vou mostrar aqui como que é montado esse estilingue aqui para pescar ou atirar flecha. Como vocês podem ver, é esse mesmo estilingue, essa mesma atiradeira, só que é simples. Aqui, nós retiramos, vou retirar aqui, retirei, e retirei aqui. Com a chave Allen, eu retiro aqui o apoio de flechas. Olha só. Essa chave Allen vem junto com esse suporte de flecha que eu tive que fazer uma gambiarra para utilizar isso daqui. Qual foi a gambiarra que eu fiz? Eu simplesmente passei uma broca aqui, uma broca bem pequenininha, que foi de 3,5 milímetros, para que eu pudesse utilizar o mesmo parafuso que vem aqui. E por que eu furei nessa parte traseira aqui? Porque a tendência, quando você vai esticar ou puxar aqui, é fechar o furo. Se eu tivesse feito deste lado aqui, a tendência seria a hora que eu esticasse ele começar a se romper aqui. Apesar que eu acredito que esse furo aqui não vai se romper de jeito nenhum, porque esse material é muito resistente, é muito forte. Mas eu tive essa precaução. É um negócio muito bacana esse negócio de suporte aqui. E você compra no AliExpress ou mesmo na CO2 Brasil e é muito bacana. Se eu quiser voltar ele aqui e atirar flecha para atirar esferas, é muito simples. Coloca aqui e vai ficar top. Bom, gente, olha, eu vou mostrar aqui um negócio que é muito bacana que vocês podem fazer. Corta só um pedacinho aqui, ó. Ó, aqui. Em forma de cunha, ó. Meu sobrenome, né? Cunha. Ó, abre aqui um pouquinho. Vamos abrir aqui também um pouquinho. Por que isso? Para ficar mais fácil de colocar os elásticos, gente. Ó. Quando você for colocar a borrachinha, você não vai estragar. Ou seja, vamos lá então. Olha aqui. Estica. Ó. Coloquei uma. Tá vendo? Deixa um pouquinho para cá. Vamos colocar a outra aqui, ó. Hum. Aí, coloquei a outra. Vê se está certinho. Vou colocar aqui e está o outro lado. Ó. Hum. Aqui, uma. Vamos colocar aqui embaixo. Olha só. Filmar e fazer não é fácil, gente. Aí. Ok. Coloquei aqui de volta. E agora, num golpe só. Ó, não deu um golpe só. Ó. Ó. E ficou alinhadinho. Vamos colocar de novo aqui. Gente, isso aqui é o seguinte. Você tem que ficar alinhadinho aqui, ó. Bonitinho. Nessa. O furo aqui da flecha aqui, ó. Vamos lá. E. Pronto. 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 Agora eu tenho um estilingue ou uma tiradeira para atirar flecha e posso também atirar esferas, tá bom? Por que que eu escolhi essa tiradeira aqui para começar os nossos testes? Porque ele é muito compacto. Porque ele é muito compacto e muito forte e ela aceita várias adaptações. Inclusive, aqui embaixo tem um trilho de 20 milímetros que eu posso colocar. No caso aqui, eu vou colocar um molinete para mim pescar com essa flecha aqui. Mas até eu chegar nesse ponto de pescar, meus amigos, eu tenho que praticar bastante, bastante mesmo. Mas vamos lá. Estou com uma tiradeira aqui para atirar flecha e essa outra tiradeira aqui para atirar esferas, tá bom? Para não ter que ficar atirando e colocando e ficou muito 10. Muito bacana. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer os testes de velocidade com essas munições aqui para a gente ver qual que tem maior poder de impacto, qual destrói mais, ok, meus amigos? A gente vai testar o estilingue que atira flecha. Essa gambiarra aqui que eu fiz para pescar, utilizando a flecha de pescar, flecha de fibra de vidro, flecha de alumínio. Então, a tiradeira aqui, vou atirar esferas de chumbo de 4,5, esferas de 6 milímetros e aqui tem esferas de 8 milímetros. Ó, 8 milímetros está lá. A gente vai começar o teste. A gente vai atirar lá na parte de cima, a gente vai atirar verificando as esferas. Na parte de baixo, a gente vai verificar as flechas, a gente passar no cronógrafo aqui e aquela câmera lá de backup para passar no cronógrafo, ok? A gente vai começar com esferas de 6 milímetros de aço. Vamos passar aqui no cronógrafo, tudo filmando, vamos lá. Sessenta e um metros. Esferas de 8 milímetros de aço. 59 metros. Esferas de chumbo de 9 milímetros, 4,5, 4,5 gramas. 57 metros. Olha, nem estou esticando muito, tá? Pelo peso, pelo peso, a esfera de 4,5 gramas, que é a esfera de chumbo, vai atingir a maior energia. Então está aqui a esfera, então está aqui a tiradeira, né, para atirar esferas e agora vou fazer o teste com a que atira flecha, ok gente? Vamos lá? Está aqui. Isso aqui vai ficar mais fácil para eu esticar, ok? 40 metros por segundo. Vamos agora, a flecha de fibra de vidro. 34 metros e aconteceu alguma coisa aqui que eu vou verificar. Aqui tem uma borrachinha que ela vai bem aqui, ó. Vou colocar ela de volta. Está aqui de volta, ok? Bom gente, está aqui. Olha só que negócio bem bacana. Vamos soltar aqui, ó. E... Bom, a flecha deu 31 metros por segundo. Bom, funciona pelos pesos da flecha. A flecha que atingiu maior velocidade foi a flecha de alumínio e realmente a flecha mais leve. Ok, meus amigos? Muito obrigado. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto